Bom dia! Acorda! Acorda, eu vou te derrubar da cama! Acorda! Bom dia! Ai, 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 ai! Que desespero! O que tá acontecendo? Por que você tá me acordando desse jeito? O que é difícil? Hoje? Eu não fiz nada! Hoje é dia! Hoje é dia feliz! A gente sair pra passear naquele parque lá! Dia feliz? Ah, meu Deus! Hoje é dia da gente ir na exposição do bem... 10! Isso vai ser muito, muito legal! Vamos acordar o Jean! Ele deve estar muito, muito, muito ansioso pra ir pra lá! Vamos lá! Jean! 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 Filho! É o Ben 10! Tchan, tchan, tchan! Com seus poderes vou combater! Moleque, vou tirado, seja aonde for! É o Ben 10! Boa! Aí sim, meu filho! Tá preparado já pra ir pra exposição do Ben 10? Muito! Muito! Sabe por quê? Eu estou em chamas! E eu sou o BOLA DE CANHÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! Tá bom os desenfocados, mas vamos logo! E eu sou, sabe quem que eu sou? Sabe quem que eu sou? Quem? O Ben 10! Não! Não, 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 não! Eu sou o Ben 10! Não, 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 não! Ah, pega um pra ti! Pra fingir ser o Ben 10! Tá, tá, tá! Eu sou o Ben 10! Não, 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 não! Não é assim! É assim, ó! Tem que ser mais swag! Eu sou o Ben 10! Tá bom, tá bom, tá bom! Então eu sou o Ben 10! Ah, moleque! Agora vamos pra lá! Ah, o problema é que tá chovendo! Ah, a gente vai de carro! É outra cidade! Pera, deixa eu dar uma olhada aqui no clima de lá! Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, lá tá sol, relaxa! Não tem problema, não! Lá tá sol, lá tá sol! Então vamos lá, vamos pra lá! Lá tá sol! Lá tá sol! Lá tá sol! Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá! Tem um carro! O carro tá ali na garagem! Vamos lá, gente! Porque o parque de exposição do Ben 10 vai ser muito legal! Ah, filho, sério! Eu não acredito ainda que sua mãe preferiu ficar no shopping do que vir nessa nossa aventura do Ben 10! Ah, a mamãe é assim, papai! Tu sabe que ela não gosta dessas coisas! Ela é muito... Ah, e não gosta do desenho! Ah, mas, meu, seria tão legal se ela estivesse aqui! Ela foi no parque Pokémon com a gente, por que ela não poderia vir aqui? Ela foi na torre dos jovens titãs e tal! É, eu acho que a mãe tá brava! A gente tá fazendo só coisa que a gente quer e daí a gente não faz o que ela quer, a gente tem que fazer depois o que ela quer! Hum, acho que você tem razão! Será que ela... Ela não tem razão falando que eu sou muito infantil, não, né? Não, pai! Que isso! Que infantil! O Ben 10 é coisa de gente adulta também! Será? Com certeza! Às vezes eu acho que ela tá certa, que talvez eu seja um pouquinho infantil, não sei! Não, relaxa, pai! Olha só! Ah, meu Deus! É o guia do Ben 10! Ali, vem! Vem, 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 vem! Vamos, papai! Papai, o Ben 10 é tão adulto que eu até aumentei de tamanho! Olha para mim! Sim, eu tô vendo! Meu Deus do céu, vem aqui! Opa! Foi aqui que a gente combinou, não é mesmo? Ô, sejam bem-vindos ao Parque do Ben 10! É! Meu Deus do céu! Vocês estão animados, né? É óbvio, eu prometi para o meu filho isso há muito tempo! Há muito tempo mesmo! E olha só, vou te falar um negócio! Essa daqui é o primeiro passeio que eu faço com o meu filho depois de uma coisa muito complicada que aconteceu na nossa família, hein? Então eu espero que seja muito bom esse passeio! Ah, vai ser maravilhoso esse passeio! Mas você não acha que seu filho tá grande demais para vir nesse parque, não? Não! Mas você comei um chazinho para ficar um pouco grande, né, pai? E você acha que você não tá muito velho para ser guia de Ben 10 também, não? Ah, a vida tá dura! Então, né, meu querido? Então, para de julgar os outros e, por favor! Ô, meu irmão! Tá bom! Aqui eu passei um dia feliz! O cara já veio mal-humorado! Ah, eu estou! Foi mal! Ah, é... Filho, você trouxe dinheiro? Eu esqueci em casa! Eu tenho uns 10 reais aqui nesse bolso esquerdo e 40 no bolso direito! Eu estou ouvindo aqui! Como é que vocês querem pagar o guia se tem 10 reais no bolso? Não, a gente tem 40! Não, e aí? O meu também é lá no carro e eu tenho dinheiro, relaxa! Ah, então tá bom! Então vamos lá! Mas a gente só vai pagar se o guia do Ben 10 for bom mesmo, hein? Eu quero ver os aliens! Se não tiver alien, a gente não paga, né, pai? Exatamente! Eu ouvi dizer que tem alienígena aqui! De verdade! Pode ter certeza que tem! Pode ficar tranquilo, porque aqui vai ter de tudo! Aqui é a primeira atração! Ui, o que que é aqui? Aqui, ó! Aqui é onde caiu o Omnitrix! Ele tá ainda ali, pai! Vamos pegar ele! Meu Deus! Olha ali o Omnitrix! Jean! Jean! É o Omnitrix! É o Omnitrix! É o Omnitrix, Jean! Vocês são tão famosos? Quero ver se vocês sabem, então, menino! Como é que veio parar aqui? Ele veio de um... do espaço, assim, caindo, assim, uma... Daí o Ben tava brigado com a prima dele e olhou o relógio, assim, lá, lá... Ele veio de um alien! Ai, meu Deus! Eu quero o relógio, pai! Me dá... me dá o pulinho! Calma, não, 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 não! Me dá o pezinho, o pezinho! Calma, filho! Calma! Calma, você tá muito empolgado! Calma! Ó, eu tenho uma surpresa pra vocês no final, mas pra isso a gente vai ter que... Vai ter que chegar lá! Beleza? Uh! A gente adora surpresas, cara! Mas, enfim... Legal! Vamos... vamos deixar pro final, então, né? Já que você não quer falar... Não, senão vai estragar a surpresa, né? Tá, mas... Enfim, eu tenho uma pergunta! O quê? Olha o que eu consegui na entrada que tu não tinha visto! Uh! Olha! O quê? Ah! Ele pegou o souvenir! Como assim? Onde você pegou isso, filho? Por que que você me falou? Ah, lá na entrada! Porque eles são únicos, papai, e são meus! E eu tenho... tá, tudo bem, eu vou te dizer uma coisa... Eu tenho outro, adivinha qual é? Se tu adivinhar, eu te dou! Ah, deixa eu ver... Chama! Ah, tu roubou, pai! Ele deve ter visto na entrada, ele deve ter visto! Nossa, que doido! Deixa eu ver esse boneco aqui, que da hora! É teu agora! Muito legal, é muito legal! Meu Deus, que da hora, sério! Tá, mas, enfim... Eu tava com uma dúvida... Esse meteoro aí em volta é realmente o meteoro que trouxe o Omnitrix pra cá? É, é o meteoro original! Ele caiu aqui, olha o tamanho do buraco que ele deixou! Tudo aquilo ali é o meteoro e a gente fez um buraco pra colocar... Agora faz sentido! Por isso que a gente tá no mato! Porque foi no mato que o Ben achou o relógio dele, papai! É verdade, filho! É verdade! Tá, então esse Omnitrix é o original mesmo? É, o original! Por isso que a gente tá cercando ele aqui pra nenhum engraçadinho! Tá ouvindo, menino? Tentado por lá! Não pode quebrar, não! Calma, filho! Calma, calma, calma! Olha só! Eu tô empolgado! Vamos seguir, vamos seguir! Vamos! Vocês estão vendo aquela caverna lá embaixo? Tô! Então, quem que vocês imaginam que tá esperando vocês lá? É um dos... A mamãe! É um dos alienígenas? Mamãe, sua mãe trabalha no parque, rapaz? Claro que é um dos alienígenas! Caramba! Filho, qual que você acha que é? Eu acho que é... O diamante! Eu acho que é o bala de canhão! Deixa eu ver aí! Nenhum dos dois acertou! Meu Deus, filho! Olha só! É o seu souvenir! É de verdade mesmo? Ele vai tá aqui? Vai, vai tá aí! Só que pra ele aparecer, vocês têm que gritar o nome dele! Sério? É bom, papai! Vamos gritar o nome dele! Caraca, tá bom! A gente pode tentar! Tá, então a gente pode... A gente pode chamar o Quatro Braços! Vamos lá, filho? Vamos tentar? Vamos! Vamos chamar ele aí! Quatro Braços! Quatro Braços! Quatro Braços! Seu safado! Cadê você? Quatro Braços! Seu safado, vem aqui! Pera aí! Não precisa chegar ele também! Tá nervoso demais, senhor! É, pera aí que eu vou chamar ele! Tá, tá! Vamos ver se agora ele não vem! Ô, Quatro Braços! Aparece aí! Tá, vamos... Quatro Braços, seu safado! Ah, então tá, vai! Vamos esperar! Vamos esperar os Quatro Braços aparecerem! Vai, Quatro Braços! Aparece, cara! Por favor! Esse cara é muito chato! Opa! Tá ouvindo isso? Meu Deus! Gostei o ele! O que foi? Sai! O que vocês vão querer? Dá um abraço aqui, papai! Oi, tudo bem? Tudo bem? Quatro Braços! Tá, tudo bem! Eu tava dormindo! Aquele cara me chamou! Por que vocês querem? É... Então... Um autógrafo! Na verdade, a gente queria tirar uma selfie com você, pode ser? Vai ter que ser rápido! Vai! Melhor não! Na verdade, não! Na verdade, eu vou tirar uma foto! Melhor não, papai! Eu vou tirar uma foto sua, pode ser? Vai! Tira logo que o feijão tá no fogo! Aê! Tirei, 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 tirei! Beleza! Caramba! Podia convidar a gente pra comer esse feijão, hein? Então só dá um último abraço em mim, cara! Dá um abraço! Ai! Que cara legal! Posso ir embora? Pode! Pode! Tchau, quatro braços! Ele é muito bonito, pai! Tu viu isso? Meu! Eu tô... Eu tô muito feliz! Caraca, filho! A gente acabou de ver o quatro braços, cara! Pai! Pô, ele acabou de me expulsar dali, hein? Sério? Caramba! É, só! O papai deu um abraço dele, eu fiquei com medo! Eu tenho medo, sério! Nossa, foi muito legal, cara! Foi muito legal mesmo! Mas, enfim! Tem continuação? Tem mais heróis? Tem mais animais? Não, vamos pro próximo aqui, porque senão ele vai ficar boladão aí comigo, porque eu já atrapalhei a feijoada dele que ele tava fazendo! É, ele tava fazendo arroz e feijão, né? Caramba, cara! Esse caminho é muito legal, né, filho? Tipo, parece um... Sei lá! É um par de isso! É misterioso! Tipo, eu me perguntando o que alien eu vou vir agora! É isso mesmo! Caramba! Vamos ver... Ah, eu acho que eu já sei! Olha pra mim, eu sou um herói! E olha pra mim, então! Olha pra mim! Ah! Droga! Cuidado, pai! Eu tô um pouco velho pra isso! Mas, filho, eu tô vendo lava ali! Você suspeita quem pode ser? Eu acho que... Ah, eu sei quem é! Eu tenho certeza que é o Tocha Humana! Ah, eu chamo! Eu tinha certeza, cara! Tinha certeza absoluta! Meu Deus do céu! A gente precisa fazer alguma coisa aqui pra ele? Não, 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 é só eu dar uma... Ficam os dois olhando pra lá, eu vou dar um assovio e aí ele vai aparecer! Ah, é? Não, não, não... Não, não, acho que assim não! Eu acho que é melhor o assovio dele mesmo! Então vai lá! Vai lá, pode suviar! Ué, você suviou aí e ele não vai fazer nada? Hã? O que que tem ali? Eu tô ouvindo alguma coisa! O que é isso? Caramba! Caramba! E vocês que estão fazendo... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, eu tô pegando fogo! Ele me botou fogo! Meu Deus do céu! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ai, meu Deus do céu! Sorte que eu já parei de pegar fogo! Ah, mas esse cara não podia fazer isso não, né? Ah, e você, né, ô safado? O que que eu tô fazendo aqui? Ah, cara, ué, a gente veio... A gente veio visitar o parque, ué! Caraca, ele é tão legal, meu Deus! meu Deus do céu mas hoje não era feriado não óbvio que não né cara se a gente veio te assistir se a gente veio falar com você porque não era feriado você botou fogo na minha roupa hein chamas tu quer um copo de água tá com uma sede agora não gosto de água olha aqui ó que legal isso aqui ó saiu eu não gostei muito de você não tá chamas você me você me atendeu muito mal não precisa ficar nervoso senhor vá para o próximo que você vai se divertir mais então tá tchau chamas tchau menino seu pai é muito mais educado e velho a velho relaxa aí volta tá bom pode voltar lá para sua lava safado a vai vamos para o próximo esse cara não gostei nada dele a cara folgado acho que pode chegar e botar fogo na minha roupa olha meu bundão aparecendo agora ai 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 de bundão peludo papai a para de falar essas coisas do meu bundão eu sei que ele é peludo mas olha não tem culpa né safado parece um macaco silvestre eu tinha eu tive que fugir pô o cara tá atacando fogo de todo mundo é você só foge né seu guia é mas eu pelo menos eu tô trazendo vocês agora é o é o último mas não menos importante o último como será que é o último deixa eu dar uma olhada é a toca do diamante tá vendo aqui ó caraca o diamante é o nosso preferido cara o diamante deve ser muito legal pai sim com certeza muito legal você vai achar ele tá ele tá ele tá a gente não pode ir por aí não olha poder pode mas eu não me responsabiliza porque ele deve estar no meio dessas árvores aqui é melhor a gente é melhor a gente esperar ele aqui é melhor a gente vai pedir vamos pedir um pedaço dele não não tá doido lógico que não vamos para ele aqui vamos para ele aqui ai meu deus vem logo diamante a gente tá ai meu deus do céu ó bicho tudo bem com vocês hã essa é a voz dele é porque eu passei um tempo passei um tempo no nordeste lá de cima eu tava vindo pra cá e agora tô aqui oi diamante tudo bem tudo bem tudo bem com vocês tá tudo aqui com a criança aí tá tudo legal diamante é legal então né super legal gostei de conhecer você é você tem algum poder não sei quando você faz a mesma coisa que o chamas fazia ele não tem nada ele não tem nada eu achei que você era mais forte diamante eu sou forte mais de quando né mas eu tô com dor de barriga e sabe como é que é se eu fazer força eu me cago mas a pergunta que não quer aquela você caga diamante olha meu filho se eu cagasse diamante eu tava milionário mas não cago não infelizmente tô cagando carvão demora pelo menos aí milhões de anos pra virar diamante tá complicado ah que pena que pena mas ah dá um abraço então aqui cara obrigado eu fiquei muito feliz de conhecer é mas pelo menos eu sou dono de uma carvoaria né é agora dá um pedaço do seu braço dá um pedaço do seu braço dá um pedaço do seu braço não é pra lá senhor só tá ficando meio doidão não tá não tá comendo esse cogumelo aqui por acaso isso aqui é alucinógeno hein papai o que para de ser assim tu tá envergonhando eu ah desculpa tá mas eu queria um pedaço agora eu sei porque a mamãe não queria sair contigo ah tá tá bom tá bom tá bom tá diamante já que você não vai me dar um pedaço do seu braço menos a orelha me dá a sua orelha então não vai dar nada senhor olha só aqui acabou o passeio espero que vocês tenham gostado do parque aí mas você pode voltar lá pro início que deve ter um souvenir lá pra vocês ter uma surpresa sei lá o guia maluco sumiu cês vão lá e fala com ele beleza tá tá tchau 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 meu deus do céu é cada alienígena que aparece enfim filho gostou do passeio muito divertido pai mas você ficou louco por um momento você queria o braço dele ah claro cara imagina se a gente pega o braço de diamante dele imagina pra vender tudo aquilo quanto quantos que quantos milhões a gente ia ganhar tu viu que ele falou que ele ele tem uma como é que fala carvonaria carvonaria e ele diz que ele faz aquelas coisas então é meio estranho enfim vamos voltar pra trás vamos voltar lá no começo porque ele falou que tem alguns souvenirs lá e tal né mas enfim será que é será que é legal ai o vocês é eu olá ou guia mas você sumiu de novo diamante não hein a gente achou a gente já falou com ele já a gente achou então já tá indo embora a gente já tá indo embora haham entendi oh tu viu isso pai meu deus e Seu safa Então era você o tempo todo? Claro que não era eu Será que ele é o bem 10 Só que super velho, pai? Será? Olha, a surpresa que eu tenho pra vocês É o seguinte Vocês podem ganhar um desses daqui cada um Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Como você é criança, como você é criança Não pode se transformar em um Meu Deus, meu Deus, meu Deus Legal Eu tenho o Minetrix Eu tenho o Minetrix Pelo amor de Deus, tô velho demais Pai, eu vou ser o menino mais popular do colégio com isso E tu vai ser o homem mais popular do trabalho com esse relógio Sim, sim, sim Meu Deus do céu, eu não acredito nisso Agora, perguntei Agora a pergunta que não quer calar Vocês gostaram do parque? Demais, demais, demais Mas o Enxelas podia ser Cadê o pagamento, hein? Podia ser Como é? E o pagamento? O moleque já correu quando eu falei pagamento Ah, é... Pagamento, né? Pagamento? Tá... Tá lá no carro Deixa a gente pegar lá a chave Tá lá no carro Tá lá no carro Eu já te trago, tá bom? Já te trago Corre, filho! Corre! Corre! Corre, filho! Ai, meu Deus! A gente não trouxe dinheiro, não!